O bonde tá formado O bonde não para O bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para Tamo junto novamente Os preto da favela que virou linha de frente Acreditando, carregando no peito Emergindo do fundão, fazendo do nosso jeito preto Pra que não acreditou? Veja bem que se enganou O bonde passou, levantou poeira, atropelou Quem não foi, ficou? Deixa que agora a fada invade Cada vez mais junto é nós fortalecendo o bacidade Demorou é nós Cantando numa só voz Com a sagacidade de um animal veloz Quem é pisoteado a vida ensina a ser feroz Não dá pra aguardar ficar debaixo dos lençóis Vamos que a caminhada é longa O bonde não para tem calideira que só Aluga pra quem encara na vida Vida sofrida já demorou a partida Vem comigo que a passagem é só de ida O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara É pra neguinho enxapar E não desacreditar Que é possível a conexão com o Ceará A coletividade existe em qualquer lugar Tem que se ligar Se conectar Pra poder constar Que aqui ninguém espera Todo mundo corre a fera A credibilidade supera O otário que vira fera Falando mal daquilo que tá dando certo Não faz nenhuma mais da foto que até perto O bonde vai Muitos vão ficar pra trás Ocupar vários espaços é o nosso plano de paz Queremos muito mais, veja aqui como se faz Dando sequência na luta dos nossos ancestrais Que deixaram a guerra para nós como herança guerreira Do que tu tá no jogo e não se cansa No bonde só quem é? Na festa Já é Homem Mulher Falou Quem não se confirmou? Mete o pé O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara